No vídeo de hoje, vou completar todas as boss battles do Kimetsu no Yaiba Hinokami Chronicles sem tomar dano. Esse é um desafio clássico aqui do canal que eu fazia na série Naruto Storm. Só que dessa vez eu resolvi trazer o Kimetsu no Yaiba, que eu acho que vai ser bem interessante fazer. Interessante sim, né? Pra vocês que assistem, porque pra mim vai ser complicado, velho. Enfim, já deixa o gostei, por favor, porque esse vídeo deu trabalho, vocês não tem noção, mano. Fiquei muito tempo fazendo as boss battles sem tomar dano, então, por favor, deixem um apoio aí. Se inscreve aí no canal também, você é muito bem-vindo aqui no canal. E é isso aí, bora pro vídeo. Vamos então pra primeira boss battle contra o Sabito. Lembrando que aqui é um tutorial, né, cara? Então, meio que é meio difícil também perder, né? Agora eu venho aqui, uso o Awakening. Bonito, bonito. Oh, jogo 60 FPS é outro, né, cara? É bem mais bonito. Sabito, ó. Oh, véi. Bonito demais esse jogo. Mas, chega de tutorial, né, Sabito? Bora pra batalha real? Eu acho que agora sim acabou o tutorial, vamos partir pra batalha real. Vamos lá. Agora sim, a batalha real. Ranking S no tutorial, velho, pelo amor de Deus. Não vou mostrar as cutscenes, vou logo pra batalha padrão aqui. Então, vamos lá, Sabito. Vamos lá, sem tomar dano. Toma. Beleza, beleza. Eu vou partir pra cima do Sabito, filho. Quero nem saber. Toma. Beleza. Ok. Combinho. Aqui é fácil, né, velho? O Sabito não faz nada contra mim. Olha isso. O Sabito não faz nada contra mim. Primeira batalha já completa. Essa aqui não é cutscene. É quick time event. Então, vamos ver. Vai bater uma saudade ou saudade da nossa série de Kimetsu, cara. Foi da hora aquela série. Agora, vamos lá. Opa. Tem que prestar atenção aqui, né, mano? Olhei pro segundo monitor por um momento pra ver como é que tava a gravação. E quase me perdi aqui, velho. Vamos, Sabito. Caramba. Olha que boss battle da hora, cara. Ei. Um empate? Que empate, amigo. Lá vem o Tangerino. Olhando o fio da vitória. Opa. Certinho aqui. Ainda tem mais um botão pra apertar. Agora, eu acho que tem que ser na hora certa. O problema é que tá botão de Xbox. Eu acabo me confundindo, velho. Que eu jogo com o controle de PS4. Mas, deu certinho. Perfeito. Primeira boss battle completa. Tá de cara, né, Sabito? Ganhei você sem tomar dano. Esse é o desafio. Vambora para as próximas boss battles. Aqui já vai começar a complicar, velho. Então, vamos com cuidado aqui. Porque eu não lembro os movimentos dele. Calma. Tá. E dá um ataque. E dá dois ataques. Eu acho que é só isso. Agora eu posso... Uh. Uh. Defende. Defende. Tá. Eu não tomo dano aqui. Quando eu defendo. Toma. Ferrou. Sai de perto dele. Sai de perto dele. Tá. Ó. Por enquanto tá bem suave, né? Toma. Ah. Eu tomei dano. Droga, velho. Eu não sabia. Eu não esperava que desse esse soco. Caramba. Ai, eu vou ter que reiniciar, velho. Nossa, eu vou ter que voltar na storyline. Ai, que complicado, velho. Eu não posso dar tipo um retry ali no meio da batalha, não. Tem que voltar e fazer tudo de novo. Lembrando que essa batalha tem parte 2, velho. Tem duas partes. Então, se eu perder na segunda parte... Ferrou, velho. Eu vou ter que fazer a primeira parte novamente. Então... Opa. Tacando pedrona em mim. Tô suave. Vem. Vamos partir pra cima. Uh. Defende. Meu Deus do céu. Achei que ele ia me acertar, velho. Mas agora tô ligado. Tô ligado nos seus ataques. Tô ligado nos seus ataques. Vamos. Beleza. Ai, ei, ei. Cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Ai, velho. Tava precisando carregar minha energia aqui. Mas relaxa. Vou escapando das pedrona aqui. Toma. Toma. Ferrou. Defende. Defende. Tanjiro. Bonito. Bonito. Vamos. Ai, beleza. Beleza. Calma. Ele me tacou pra longe. Esse bicho aqui é meio complicadinho, velho. Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a gente vai... Damaciota. Nossa, não sabia que ele ia atacar mais pedra. Mano. Amigo. Toma. Vai levar espadadinha, filho. Vai ficar só atacando pedra em mim. Agora vem aqui. Hora do show. Socorro, socorro. O que ele vai fazer? Não sei. Vou ficar longe. Vou ficar longe. Amigo, você tá dando soco demais pro meu gosto. Isso. Dá esse ataque. Esse ataque ele tem que dar. Vamos. Beleza. Opa. Escapa. Bonito. Agora vem. Outro combinho aqui. Ai, droga. Eu ia dar um outro ataque só pra finalizar ele, velho. Só preciso de mais um ataque. Só que eu não vou me arriscar muito. Ele vai dar uns soquinhos aqui. Nossa, ele vindo pra cima de mim, velho. Ele vindo pra cima de mim, cara. Vou até fazer assim, ó, cara. Que eu já mato ele de uma vez. Boa. Primeira parte aqui da boss battle contra o hand demon. Completa, moleca. Agora sim, vamos pra segunda parte. Que essa sim vai ser mais complicadinha. Mano, ele fica grandão, né, velho? Ou é... Nossa senhora! Mano, mano. Nem sei como é que eu escapei disso. Ok, toma. Ok, calma. Nossa, ele demora muito pra dar essa mãozada. Mano, ele cresceu, velho. Certeza. Ferrou. Ai, defendi. Defendi, defendi. Suave. Ele vai tacar pedra. Aqui. Desvia. Desvia. Bonito. Agora eu venho aqui. Ferrou. Defende. Boa. Boa, boa. Tranquilo, tô tranquilo. Não sei se eu ataco. Não vou atacar, não. Não vou atacar, não. Vou esperar. Boa. Agora eu venho aqui. Nossa. Ferrou. Defende. Uh, uh. Até que não tá difícil, não, velho. Nossa, tá bem suave, na verdade. Olha isso. Tá bem suave. Tá, vamos pra cima. Boa. Lá vem esse com socão. Dá uma defendida aqui. Nossa. Tá, lá vem. Agora o bicho vai pegar. Agora eu acho que o bicho vai pegar. Tá, mas pelo menos fica esse rastro no chão. Que dá pra gente identificar aonde que o ataque vai, velho. Aí eu fico bem suave escapando aqui, mano. Tá. E tem um ataque dele aqui, velho. Que eu me lembro. Ah, esse daqui. Eu tinha que estar perto dele, mano. Eu tinha que estar perto dele. Porque aí eu lançava o combo, que é o que eu vou fazer aqui agora. Boa. 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 Mete o combinho. Mete o combinho. Já faço aqui. Toma. Aproveitar, fio. Aproveitar. Toma. Toma. Nossa. Tirei dano pra caramba dele com o surge aqui, velho. Vamos esperar os ataquesão dele. Eu tô bem mais rápido agora com esse modo awakening aqui, né, mano. O pré-awakening do jogo. Olha isso. Eu tô muito rápido. Agora, mano. Eu tenho que ficar bem pertinho dele aqui, ó. Pra ele lançar aquele ataque da bolona dele. Isso. Agora eu consigo bater nele aqui de boa, velho. Olha isso. Toma. 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 Agora surge de novo. Beleza. De primeira, velho. De primeira sim, né. Eu levei um dano dele naquela primeira partida. Mas nessa da segunda parte aqui foi de primeira, moleque. Vambora. Agora é quick time event. Opa. Quase que eu perco o botão aqui novamente. Essa boss baila é da hora, velho. Um bichão gigante, pá. Estilão. Storm 1 que a gente enfrentava os bichos gigantes, mano. Ai, meu Deus. Esqueci o botão. Tá vendo? É botão de Xbox. Eu confundo. Nossa. Nem sei o que eu falei aqui, mas vamos. Vamos, Tângido. Rasga o bichinho todo. Seu pescoço não tá protegido, não, amigo. E agora, ó o fio aí da vitória. Opa. Opa. Perfeito. Tome. Mexe com o Tângido, moleque. Rankin S, cara. Bora pra próxima boss battle que a gente tá on fire aqui. Confesso que essa boss battle aqui eu tô com medo que a gente enfrenta mais de um inimigo de uma vez. Olha isso. É três inimigos de uma vez. Eu não sei o que eu vou fazer. Só sei que eu parto já pra cima aqui do primeiro. Vou tentar matar ele o mais rápido possível, velho. E sempre tomar cuidado com os outros. Tá? Vai lá, Nezco. Vai lá, Nezco. Isso, me ajuda. Ó o cara vindo me atacar. Ó o outro aqui vindo me atacar também. Vamos. Mete combinho nele. Bonito. Agora vem aqui. Combo pra baixo. Bonito. Nezco, Nezco. Vai pra cima dele. Bonito. Um já foi pro saco. Agora é você, né, amiga? Agora é você, né? Ah, não. Não, não. Ele escondeu. Meu Deus, quase que eu levo o ataque dele aqui. Sem querer. Toma. Beleza. Aí o outro vem atacar. Ah, velho. Eu tomei o ataque dele, cara. Eu não vi, mano. Eu não vi. Eu tava no meio do meu combo. Beleza. Matei, matei. Matei até mais rápido dessa vez. Tá. Vai. Agora é você. Vamos, Nezco. Opa. Beleza. Toma. Tem que tomar cuidado com o outro, velho. Eu tô com medo. Ah, velho. Que saco. Eu vacilei. Mano, eu tava olhando o outro. Eu esqueci do que eu tava enfrentando. Vamos, Nezco. Acabar com esse fial da mãe. Toma. Ok. Um já foi pro saco. Vamos, Nezco. Beleza. Escapei. Ai, o outro vindo atacar. Nossa. Escapei. Mano, o outro veio atacar do nada, cara. Socorro. Socorro. Tá. Beleza. Toma. Vamos. Nezco. Me ajuda. O outro vindo atacar. Bonito. Escapo. Ai, beleza. Beleza. Tá muito suave. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Nezco. Vamos, Nezco. Vamos, Nezco. O outro. O outro. O outro. O outro. Nossa. Ele bateu na Nezco. Mas em mim não bateu, não. Agora é só você, amiga. Agora é só você. Agora fica mais fácil. Agora fica mais fácil. É só um, mano. Só carregar aqui. Beleza. Vamos. Vamos pra cima. É agora. Nezco. Nossa, lindo. Para não. Para não. Para não. Uh. Conseguimos, mano. Eu não posso perder as outras fases, senão eu volto desde a primeira, cara. Então tem que jogar com muita atenção. Nossa, agora é só contra um. Ah, beleza. Beleza. Então vamos lá. Então vamos lá. O problema é que eu não tô ligado muito nos combos da Nezco. Ai, meu Deus. Tá, toma cuidado, Nezco. Toma cuidado. Ele vai vir pra cima? Então. Ai, droga. Socorro, socorro. Tô com medo. Tô com medo real dele. Cuidado. Ele vem pra cima. Então já vou pra cima. Beleza. Manda um combinho aqui. Ei. Lindo, lindo. Dá uma recarregada, Nezco. Nas suas energias. Calma. Agora ele se irritou, velho. Ele se irritou. Caramba. Sai, 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 sai. Confui, confui. Ai, meu Deus, mano. Ai, meu Deus do céu. Escapa. Nezco, 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 Nezco. Sai, sai, sai. Ai, meu Deus. Tô suave. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui, fio. E aí? Acabou? Minha vez agora. Vamos lá. Ah, mas já, velho. Você não deixou nenhum combar, caramba. Então vamos. Então vamos de novo. Agora vou combar. Agora vou combar. Toma. Tá faltando pouco. Tá faltando pouco. Só tomar mais um pouquinho de cuidado. A gente ir na tranquilidade aqui. Ele ficou irritado de novo. Tem que ficar ligado que ele fica muito rápido aqui. Ok, ok, ok. Ai, meu Deus. Que que é isso? Socorro, socorro. Eu tenho que tomar cuidado com esses negócios que ele tá fazendo no chão, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para, fio. Para. Chega. Ai, meu Deus. As armadilhas aqui ele tá deixando. Mano, as armadilhas aqui ele tá deixando. Eu tenho que tomar cuidado. Véi. Chega, meu amigo. Chega, amigo. Tá, tá. Tá, tô escapando. Tô escapando lindamente. Tá, né? Chega, fio. Chega. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Bonito. Ai, que saco. Tá, vai vir pra cima? Vai vir pra cima? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou, amigo. É agora. Não. Mano. Quase que eu tomei. Não. Ah, velho. Eu tomei dano disso. Não, não. Olha a vida dele, cara. Meu Deus. Menos mal que nessa, eu posso voltar da mesma batalha. Eu não preciso voltar lá da primeira batalha, então. Mas tranquilo. Então, vamos lá. Vamos partir pra cima dele aqui novamente. Ah, velho. Como é que ele escapa no meio do meu combo, véi? Isso aí é palhaçada. Sai. Ah, velho. Como assim? Eu desviei direitinho. Na moral, que ódio que eu tô desse bicho, véi. Tô com tanto ódio. Então, vem. Ai, eu não consigo acertar. Socorro. Eu não posso atacar ele quando ele estiver embaixo da coisa, véi. Tá, vem. Vem. Uh. Uh. Mentira. Vem não. Vem não. Calma, amigo. Calma, amigo. Vai vir pra cima? Ah, velho. Não. Eu vou partir pra cima. Nossa senhora. Para, não, Nezuko. Ah, não, Nezuko. Que... Que... Ai, véi. Partiu pra cima? Então. Minha vez. Minha vez. Ah, não. Não. Nezuko, Nezuko, Nezuko. Eu vacilei, vacilei. Ah, vem pra cima. Vem pra cima, amigo. Vem pra cima. Isso. Isso que eu queria. Hum. Finalmente. Consegui, velho. Meu Deus do céu. Bora agora, sim, pra batalha final. Já bora começar soltando a Nezuko aqui? Tá. Aqui eu vou escapando uma boa. Vai vir pra cima? Pra cima. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Boa, Tanjiro. Isso. Rebenta ele. Rebenta ele. Vai, Nezuko. Isso, Nezuko. Com a ajuda aqui da Nezuko vai ser bom. Vai, Nezuko. De novo. Isso. Ai, meu Deus. Eu fui pra cima dele. Não posso brincar aqui, não, velho. Não posso brincar mesmo. Socorro. 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 Nossa, tem que tomar cuidado com essas armadinhas dele. Vai. É agora. É agora, gente. Não, não, não. Não, não. Cadê ele? Ai, já ficou irritado de novo, velho. Socorro, mano. Tá? Eita, ferro. Eita, ferro. Ok, consegui escapar tranquilo. É só pular e... Dá o dash. Vai, Nezuko. Ai, a Nezuko foi pega. Tadinha, velho. A Nezuko foi pega. Eu também. Não. Ele vai ficar irritado pela primeira vez. Que é só escapar aqui dele, ó. Não é só escapar. Não, 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 não. Para, velho. Não, não. Ai, eu ia conseguir. Eu ia conseguir agora. Todo cuidado aqui. Todo cuidado do mundo. Ai, meu Deus. Eu fiquei numa posição péssima para escapar disso. Nossa senhora. Isso. O trem vai muito longe, velho. O trem vai muito longe. Tá, aqui eu tenho que escapar tranquilo aqui. Muito cuidado aqui. Tá? Beleza. É agora. É agora. É agora. Boa. Nossa. Nezuko, é com você. É com você, querida. Acaba com ele. Boa. Finalmente, mano. Nossa senhora. Vamos acabar com essa luta, velho. Eu não aguentava mais enfrentar esses bichos aqui. Ok. RB. Agora é só cortar o pescocinho. Todas as lembranças aí. Acabamos com o demônio do pântano. Finalmente. Rank S. Bora para a próxima boss battle. Essa aqui eu acho que vai ser bem complicadinha também. Porque eles atacam de longe, né, velho. Então. Opa. Calma. Opa. Só pular aqui. Beleza. Vamos partir para cima. Não posso deixar esses caras me atacando assim também não, filho. Vamos. Merda. Tá, tá. Calma. Vamos partir. Uh. Meu Deus. Meu Deus. Ela ataca muito rápido, velho. Tá. Mas vamos lá. Ah, não tem energia. Ai. Acabou minha energia para continuar o combo. Tá. Eu tenho que recarregar minha energia aqui, velho. Tem que esperar o momento certo para atacar, velho. É agora. É agora. Vamos. Tô com energia. Tô com energia para combar. Beleza. Toma. Belo combo. Belo combo. Belo combo. Recarrega energia. Recarrega energia. É. Lá vem. Lá vem. Lá vem os dois, mano. Mas tô suave. Tô suave. Ai. É. Beleza. Aqui eu vou escapando tranquilo. Boa. 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 Calma. E agora? E agora, velho? Tá. Bem suave. Bem suave. E essa? Ok. Tá. Calma. Vai acabar? Acabou? Acabou? Acabou. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Nossa. Ela tem vida pra caramba, velho. Os dois, no caso, né? Com o bim aqui básico. Basicão. Eu vou partir pra cima. Ferrou. Ferrou. Ai. Consegui escapar tranquilo. Preciso de energia. Preciso de energia. Tá atacando mais bolinha, né, filha? Calma. Agora é o momento. Parti pra cima. Comba. Bonito. Boa, boa, boa. É, eu gastei mais energia do que deveria. Recarrega um pouquinho, Tanjiro. Essa parte aqui, ela é bem suave de escapar, porque ela só fica atacando as bolinhas pra cima. Tá. Agora eu não sei o que ela vai fazer, não. Meu Deus do céu. Tá. 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 Tá bem suave. Tá bem suave. Ok. Ok. Mano, que luta da hora essas aqui, hein? Beleza. Beleza. Cansou, né, filha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos usar aqui. Vamos esperar só ela dar uns ataques aqui. É só isso. É só isso. Então, vamos partir pra cima. Perrou. Nossa senhora. Que linda desviada. Mano, essa foi bonita. Essa foi bonita demais, velho. Agora, é só matar. Nossa. Faltou ataque. Faltou ataque. Faltou ataque. Não. Ai, meu Deus do céu. Quase. Agora. Conseguimos, mano. Foi. Da hora, velho. Consegui de boa, cara. Agora é Nezuko contra Suzamaru. Tá ok. Então, vamos com cuidado aqui. Que o moveset dela vai mudar um pouquinho. Vamos lá. Pra cima, Nezuko. Podemos ter dificuldade aqui não, hein, Nezuko. Beleza. Toma. Beleza. Vamos lá. Combinho aqui. Bem básico. Taca nas bolinhas. Bem de boa de escapar dos ataques dela. Aí, ó. Agora vem aqui. Parti pra cima antes que ela dê outro ataque. Vim aqui pra cima. Ai, beleza. Tá, chega, Nezuko. Chega, chega. Chega que ela vai transformar. Vamos recarrega a energia. Ela vai atacar as bolinhas pra cima. Mesma coisa da primeira luta. Só escapando aqui suave. Eu não sei se ela vai ter outro movimento aqui, né, mano? É, vai ter sim. Opa. Opa. Ô, Neymar, caramba. Meu Deus do céu. Ela metendo a bica na bola pra vir pra cima de mim. Toma. Beleza. Toma. Chega, Nezuko. Chega, Nezuko. Escapa que ela vai começar a atacar mais bolinha. Eita, fé. Ela tá atacando é muita. Recarrega. Espera ela dar aquele ataque que ela tá com um monte de bolinha no chão. Tô querendo que ela dê esse ataque. Nossa. Meu Deus. Como não pegou, velho. Eu não sei. Ah, velho. Eu achei que ela não tinha mais bolinha pra atacar e eu ia partir pra cima. Ai, que vacilo. Tá. Esse ataque que é bom de... Que caramba, velho. Agora é só esperar ela dar aquele ataque dela, que vocês já sabem qual é. Eu só não posso vacilar com esse ataque aí, ó. Aquela ataca muito bolinha. Na verdade, eu até posso ir pra cima dela. Agora. É agora. Entendi. Entendi os movimentos dela. Já entendi tudo. Tá. Beleza. Ai, ela defendeu. Ferrou. Ferrou. Tá. Ela vai ficar irritada novamente. Mas suave. Que a vida dela tá acabando. Ela veio com esse ataque de novo. Tem esse ataque aí. O Neymar. Meu Deus do céu. Essa bola... Ela veio pra cima, velho. Um novo ataque. Que isso. Ela vindo pra cima de mim que nem louca. É agora. Vamos, Nesco. Vamos, Nesco. Aquele combinho. Aquele combinho maroto. Boa. Boa. Isso que é uma bica de verdade, fia. Vamos. Agora a luta final contra o Yarraba. Vamos tomar cuidado aqui com as setinhas. Eita. Meu Deus. Tá. Essa setinha pode pegar em mim. Não tem problema. Entendi. Entendi. Que eu não perco o dano. Só que eu tenho que apertar o botão ali na hora certa, velho. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Com o Tanjiro já é melhor de se jogar do que a Nesco. Pelo menos eu acho, né, velho? Lá vem muita setinha, mano. Ok. Consegui escapar de todas. Vem. Vem. Por enquanto tá bem tranquilo, hein? Por enquanto tá bem tranquilo. Vamos. Ai. Cadê ele? Ele vai transformar. Ele vai ficar irritado. Tá. Tá. Tá, fio. Eita ferro. Tá. Aqui é de boa de escapar. E agora? Ah. Bem suave. Ok. Beleza. Beleza. Bem tranquilo. Bem tranquilo de escapar dos ataques dele. Combinho. Basicão. Nice. Recarrega as energias, Tanjiro. Ah, vai atacar não, fio? Eu ataque então. Ele só ficou me olhando ali. Então vamos. Toma. Boa. Combinho pra baixo agora. Ai, cuidado, cuidado, Tanjiro. Cuidado, Tanjiro. Tá, ele vai ficar irritado agora. Tá, aqui. Toma cuidado. Ai. Meu Deus do céu. Esse aí foi perigoso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. As cestas não acabam. Ok. Ah. Nossa. Meu Deus. Já desci atacando ele. Que lindo. Não. Nossa. Meu Deus. Não tô enxergando nada. Ai, meu Deus. Tá ficando perigoso, velho. Tá ficando muito perigoso. Esse ataque dele é chato, velho. Essas setas. Setas chatas. Vem cá. Vem cá, Yarraba. Vem cá. Tô gostando disso, não. Toma. Beleza. Boa. Vamos, Tanjiro. Vamos, Tanjiro. Oh, não. Ele escapou do meu ult. Tem problema, não. Tem problema, não. Conseguimos, velho. Bem suave. Vamos lá. Quick Time Event agora. Esse Quick Time Event é bom, velho. Esse Quick Time Event é bonito. Mudando o fluxo das setas dele com a respiração da água. Ok. Eita. Apertar aqui. Beleza. E encontrar as setas dele. E agora é só cortar o pescocinho, né, Tanjiro? Olha. 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 Oh, meu filho. Adeus, Yarraba. Isso aí, filho. Mais uma Boss Battle completa. Bora pra próxima. Temos aqui agora uma Boss Battle com Zenitsu, velho. Então vamos lá. Vamos tomar cuidado aqui, ok? Só isso que você tem, filho. Então vamos lá. Ok. Ok. Beleza. Combinha que bacana que eu não tirei quase nada de vida dele. Impressionante. Vai vir pra cima ainda? Então vamos partir pra cima dele. Beleza. Ai. Eu poderia ter estendido o combo, mas eu tô pegando as mães de jogar com ele, velho. Eu gosto de jogar com ele no online. E aí, vai ficar só nessa? Vai ficar só nessa? Então vamos partir pra cima agora. Toma. Nossa senhora. Até comecei a tossir aqui, velho. Socorro. Tá? Vamos partir pra cima aqui de novo dele. Bem suave. Por enquanto tá bem suave, velho. Toma. Beleza. Toma. Ai, droga, 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 droga. Fica longe, fica longe, fica longe. Tá, escapa aqui. Bom que o Zenitsu é bem rápido. Não vai fazer nada não, amigo. Então eu vou partir pra cima. Toma. Droga. Que isso, Zenitsu? Tá aparecendo um gás, velho. Tá vazando o ar, carai. Nossa senhora. Eu nem sei como é que eu escapei disso. Mas eu consegui escapar. Bonito. Ah, mano. Vacilei, vacilei. Tá, calma. Vamos recargar a energia aqui. Mano, de novo esse ataque. Beleza? Consegui escapar. Beleza. Vamos fazer assim agora, ó. Não! Nossa senhora! Toma. Mano, como é que eu consegui escapar daquela ali, daquela última linguada, cara. Foi incrível. Foi incrível essa escapada, velho. Na moral, agora é a clássica cena do Zenitsu. Mano, até fiquei calado aqui porque, pelo amor de Deus, essa cena é absurda! E completamos mais uma boss battle. Agora boss battle contra o Kyogai, velho. Essa daqui eu acho que talvez seja complicada ou não, tá? Tá, só pular aqui, beleza. Entendi. Tá, tem que lembrar das mecânicas, velho. E agora? Pular. Beleza. Tranquilo. Onde é que eu vou poder atacar agora? Agora eu posso atacar? Beleza. Toma. Ah, dá pra eu estender mais o combo. Mas enfim, tá bom. Tá bom, tá bom. Lá vem ele. Tá. Só escapando dos ataquezinhos dele. Vamos partir pra cima novamente. Metei outro combinho. Beleza. Vamos lá. Boa. Agora sim eu fiz o combinho certo, pô. Tem que estender mais o combo, velho. Eu já tirei mais da metade da vida dele. Tá bem tranquilo por enquanto, hein? Eu achei que seria mais complicadinho, mas por enquanto tá bem tranquilo, ó. Só pular na hora certa. Boa. Uh, acho que na segunda parte vai ser mais complicado. Ok, vamos lá. Combá. Bonito. Só mais um combo desse eu acho que eu levo ele, hein? Tá. Ah, vai ficar pulando. Uh, quase que eu levo dele, velho. Quase. Mas consegui escapar tranquilo. Toma. Adeus. Primeira parte aqui foi tranquilo, velho. Foi suave. Acabamos rapidinho com ele. É agora que talvez o bicho vai pegar, velho. Aqui o bicho... Ó. Meu Deus. Ele já começa enfurecido, velho. Meu Deus. Socorro. O que ele vai fazer? Aqui é só pular. O bichinho tá batendo tambor que nem louco. Que nem maluco. E eu só pulando aqui. E eu só pulando. E aí? Tá. Tá. Eu não tô enxergando. Eu não tava enxergando, velho. Que difícil essa parte. Nossa, mas aquela parte ali é caótica, velho. Porque o chão é meio vermelho. E aí não dá muito bem pra ver essas marcas vermelhas do ataque. E isso complica demais pra mim. Olha aqui. É agora, ó. Meu Deus. Não dá pra enxergar direito isso, velho. Não dá pra enxergar direito. Ainda mais se eu ficar aqui no canto. Tá. Mas eu consegui escapar, velho. Mano, eu vou poder atacar ali quando? Meu Deus. Que sessão de ataque. Aí, parou, né, fio? Não, parou não. Parou não. Parou não. Parou agora. É agora. Nossa senhora. Capar disso aqui tá difícil, hein. Na moral. Toma. Beleza. Consegui tirar um dano bacana dele. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Não começa a bater tambor que nem maluco de novo, não, né, fio? Ah, mano. Eu nem vi, cara. Eu nem vi, velho. Esse trem passa. A gente nem vê porque o chão é vermelho. Olha isso. Não dá pra enxergar direito essas garrinhas dele. Beleza. Ah, mano. Que caramba, velho. É um grande corninho, né, velho? Pelo amor de Deus. Se não usar ataque aqui, pelo amor de Deus. Vamos. Toma. Tá. Aí começa a complicar mais ainda porque aqui ele vai começar a soltar aquelas coisas dele. Ó. Essa aí dá pra enxergar de boa. Ó. Bem de boa. Bem de boa. Isso aqui dá pra enxergar de boa, ó. Agora, isso, se ele fizer todas as vezes esse ataque aí, eu consigo escapar tranquilo. O problema é aquele outro que vem várias garras, mano. Aí, aquilo lá é complicado. Deixa eu ver aqui o que vai fazer. É esse daí que é o problema. Meu Deus, ó. Quase que eu tomei sem ver, velho. Eu não ia ver. Nem ia ver. Tá. Vem de novo com esses aqui, velho. Eu tô muito no canto. É ruim. É ruim ficar no canto. Tá. Consegui escapar. Tô conseguindo. Ai, mano. Meu Deus. Ô. Meu coração tá batendo forte pra caramba, velho. Sério. É muito difícil escapar desses ataques dele. Tem que dar o máximo de dano que eu puder. Vamos. É esse combinho aqui que eu acho que é o melhor pra se dar. Eu acho que é o melhor, velho. Tá. Agora, tomar mais cuidado. Que eu acho que só mais um combinho eu consigo, velho. Lá vem. Ai, mano. Não. Não. Não faz esses ataques, não, velho. Faz esses. Esses é bem de boa de escapar. Isso. Agora eu posso atacar. Vamos. É agora. É agora. Boa. Nossa senhora. Ô, boss. Bela difícil essa daqui pra escapar dos ataques, cara. Na moral. Respiração da água. Pula. Boa. As batalhas em Kimetsu são bem escritas, né, cara? São bem bonitinhas, mano. Ok. Olha o fio aí. Olha o fio. Vamos só finalizar com ele agora. Só cortar o pescocinho. Só cortar o pescocinho. Olha. Cortou até a tela. Lindo demais. Essa direção de arte. Bora pra próxima boss battle. Mais uma boss battle dos Zenitsu, que é as que eu mais curto jogar. Só que essa daqui é mais dificinha, velho, eu acho. Vamos ver. Ok. Já bora pra cima dessa aranhinha aqui. Do caramba. Toma. Beleza. Ok. Dei um combinho aqui bacana. Bom. Ai. Tentei dar um ataquezinho aqui antes dele escapar. Deixa eu ver qual que são os ataques dele. Eu não lembro. Tá. Lembrei. 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 Ok. Só escapando aqui. Só escapando suavemente desses veneninhos que ele taca. Agora vai partir. Não. Não. Não posso partir pra cima, não. Ok. Tá. Tem que tomar muito cuidado com esses ataques dele. Ok. Escapei. Agora. Vamos. Vamos no Zenitsu. Boa. Isso. Nossa. Vacilar não, velho. Beleza. Beleza. Não tirei tanto dano quanto gostaria. Ai. Tentei dar esse ataque aqui, velho. Não posso arriscar tanto assim. Tá. Lá vem os veneninhos dele. Ah. Bem tranquilo de escapar até o momento, hein. Ih. Lá vem coisa nova. Teia de aranha. Tá. Eu tenho que tomar cuidado, acho, pra pisar nessa teia de aranha. Não. Não fica. Eu achei que ela ficava no mapa. Aparentemente ela não fica, não. Uh. Quase que eu tomo. Não. Essa. Não pode atacar, não, fio? Vou poder atacar quando? Ah. Não. Nossa. Meu Deus. Nem sei como é que eu não tomei esses ataques, velho. Pelo amor de Deus. Não sei como é que eu não tomei, velho. Tá. Meu Deus. Ele ficou maluco. Ele ficou maluco. Ele ficou maluco. E eu todo mundo tô ficando maluco. Que tá bem difícil de bater nele, mano. Vou carregar aqui. Tá. Ele virou uma metralhadora de coisa. Mas só escapando aqui de boa, ó. Bem suave. Ok. Indo de um lado pro outro. Bem tranquilo de escapar. É só isso, filho. É só isso. Nossa. É só isso. Então vamos. É agora. É agora. Toma. 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 Poderia ter dado mais ataque. Mas enfim. Olha. Não consegui dar mais ataque aqui, velho. Vou carregar aqui. Nossa senhora. Quase que eu tomei, velho. Quase que eu tomei essa. E essa parte que é complicada, hein. Mano. Ah, não. Eu tomei. Que saco. Caramba, velho. Que saco. Na hora que eu fui partir pra cima dele. Eu não sei que hora que eu posso atacar ele naquele momento. Mano, quando é que eu vou poder te atacar, cara? Que saco. Agora, né? Não é possível. Para quieto. Olha isso. Eu não consigo atacar ele não, velho. Agora. Não é possível. Toma. Entendi. Entendi como é que funciona, então. Vamos lá. Que na próxima você já vai pro saco, velho. Pode ficar irritado aí, filho. Pode ficar irritado. Na próxima você já vai pro saco. É agora. É agora, filho. Vamos. 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 É agora. Fio. Só no Awakening aqui, rapaz. Vamos lá. Finalizar essa batalha. Aranha chata, velho. Se não me engano, a voz dessa aranha é do escamado, velho. Na moral, tá aparecendo muito. Opa. Lá vem o moleque. Lá vem o moleque. O cara tá maluco. Uh. O gado acordou, filho. Vambora, mano. Como não gostar do Zenitsu. Uh, 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 uh. Pula. Tome. Só uma, filho. Só uma. Que lindo. Essa forma de terminar essa boss battle. Mais uma pra contra. Bora pra próxima. Tanjiro versus Rui, mano. É essa daqui. Opa. Calma. Ah, mano. Eu já tomei. Meu Deus do céu. Eu mal comecei a luta. Eu já tomei uma na cara. Concentra. Tomar um pouquinho de cuidado aqui. Ele taca a teia, tá? Tem que ver qual que é o melhor momento pra atacar ele. Não é esse por enquanto. Já que eu não tô achando o momento pra atacar ele ainda, velho. Ah, mano. Quando eu finalmente vou pra cima, eu tomo na cara essa teinha dele. Tá. Eu tenho uma ideia. Deixa eu tentar uma coisinha aqui, ó. Tá. Não. Ah, mano. Ele já começou com um ataque diferente, mano. Como assim, Rui? Tá. Ele dá dois ataquesinho desse. Escapa ou não? Agora. Ah, o bichinho escapa de tudo, velho. Que isso? Olha isso. Ah, não, mano. Eu tava desviando pro lado, cara. Que invencível. Essa daqui eu não vou conseguir passar, não. Como é? É agora. Ah, beleza. Peguei o time. Peguei o time. Vamos lá. Arrebenta o Rui. Reaproveita. Boa. Tá. Eu acho que eu peguei o time. Vamos recarregar aqui. Vamos recarregar. Calma. Calma. Ah, mano. Ai, vai defender, Rui? Vamos ver até quando você vai defender, filha da mãe. Defende mais aí. Defende mais aí, Rui. Defende mais aí. Toma. Vai, fi. Defende. Trouxa. Agora. Vai defender, é. Eu já te ensinei que não pode defender meus ataques. Vai. E agora? E agora? E agora? O que você vai arrumar? Ah. Toma. Boa, boa, linda. Agora eu peguei as manhas. Agora eu peguei as manhas, Rui. Ah, velho. Pra que que eu vou falar? Pra que que eu vou abrir a boca? Agora. Fudeu. Consegui escapar. Nossa senhora. Consegui escapar ainda. E ir pra cima dele, velho. Ah, não. Ah, não. Tá. Chega, né, fio? Amigo. Ah, agora é metralhadora. Não para, não. Olha lá. Ó. Boa. Falta pouco. Falta pouco, velho. Falta pouco, mano. Falta pouco. Vamos lá. Vamos lá. Falta bem pouquinho. Que ca... Nossa, velho. Que merda. Vamos lá. Porque aqui é de boa de escapar, ok. Ó, ele tá me esperando. Maldito. Tá me esperando o caralho. Vamos que eu tô com medo. Eu tô com medo. É agora. Olha isso. Que filha da mãe, mano. Agora eu pego. Agora eu pego. Toma. Vamos. Finalmente essa batalha foi pro saco. Aí. Caramba. Podemos partir pra próxima. Próxima, no caso, que é a segunda parte dessa boss battle. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Velho. Que que é isso? Tá. Tem que partir pra cima. Tem que partir pra cima. Pelo menos esses ataques aqui estão mais fáceis de escapar do que o outro. Toma. Beleza. Vai defender. Você tá ligado que eu quebro, né? Ah, não, 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 não. Vou partir pra cima. Vamos quebrar essa defesinha dele. Ah, Tanjiro. Você tá de sacanagem, né, fio? Vai, isso. Por enquanto ela tá mais simples que a primeira fase, hein? Boa. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar assim. Tamo jogando bem. Tá. Agora ferrou. Agora ferrou, mano. Agora ferrou demais, cara. Nossa. Eu quase que fiz besteira, velho. Porque é só assim, ó. É só fazer isso aqui. Esse ataque é bem simples de escapar, ó. Bem de boa, né? Tá. E agora? O que a gente vai fazer? Mano, o que a gente vai fazer? Tá. Tá. Ok. Isso aqui é tranquilo de escapar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá. Uh, uh. Tamo escapando. Ferrou. Ferrou. Tô preso. Ah, eu tava preso ali, velho. Não. Não. Nossa, agora eu fiz um combo lindo nele, que eu tirei muito dano dele. Foi bom demais esse combo que eu fiz. Vamos partir pra cima. Ai, não. Uff. Nossa senhora. Achei que eu ia tomar essa. Tá. Ia me tacar pra longe. Ah, agora ele ficou irritado. Tá. Ah, não. Eu tô preso de novo. Eu não posso vir pro canto, cara. Mano. Mano. Meu Deus. Eu consegui escapar. Mano, de novo eu tô no canto. Ferrou. Ferrou. Mano, nem sei como é que eu escapei disso. Mas eu escapei. Mas eu escapei. Ah, não. E aqui eu vacilei. Nossa. Como é que eu escapei disso? Eu não sei. Vamos, Tanji. Ah, não. Nossa senhora. Quase que eu vou pro saco ali. Isso. Ai, mano. Tamo quase. Tamo quase. Tamo quase. Calma que ele tem uma segunda barrinha também, né? Vai partir pra cima. Ai. Não. Não arrisca, não. Não posso arriscar, não. Não posso arriscar, não. Se bem que ele tava com medo. Ele tava defendendo ali, né, mano? Ai, sai fora com esse combinho seu. Vem. O cara é chato, velho. Não. Ah, velho. Ah, mano. Ok, ok. Olha que infernal, mano. Olha que infernal, velho. Toma, mano. Toma, mano. Toma, mano. Ô, moça, mano. Achei que ia tomar essa. Partiu pra cima? Não, não consegui, não. Não. Agora é agora. Ah, filha da mãe. Tá difícil, hein. Agora. Vamos. 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 Foi, velho. Pelo amor de Deus. Essa é a primeira parte. Calma que não acabou, não. Não acabou, não, velho. Ai. Respiração da água. Concentração total. Vamos lá. Eu tenho que concentrar aqui, velho. Concentração total pra mim também, cara. Meu Deus. Ok. Vamos. Quase que eu erro o botão. Tá. Consegui. Ok. Nossa, que boss battle linda essa daqui, velho. Na moral. Não tem como não arrepiar, né, velho. Só que agora o bicho pega. Ele vai usar o seu verdadeiro poder. Ai, meu Deus. Olha isso. Que tenebroso, cara. Eu não tenho mais uso pra você. E aí, nessa. Nessa. Vai fechando. Mano, essa boss battle é incrível, velho. É incrível. Tanto aqui, quanto no anime. Aqui ficou... Não sei, na verdade. Eu acho que no anime é melhor. Não sei, não. Os dois são perfeitos. E agora ele vai lembrar de um monte de coisa. Várias memórias. Das batalhas. Das coisas que ele passou. E ele lembrando do pai dele. Vamos, porque... Agora é a parte final, velho. Tá. Vamos partir pra cima dele aqui. Ah, agora, moleque. A parada é outra. A parada é outra. Ai. Opa, calma. Calma, Tanjiro. Ok. Vamos partir pra cima. Nossa, agora estamos muito fortes, velho. Ai, eu errei. Tá. Quebrei a defesa dele aqui. Vamos. Vamos. Vamos, Tanjiro. Boa. Tá, calma. Calma. Não vou desesperar aqui. Não vou desesperar. Não posso. Tá. Deu seu ataque. Bem aqui. Você não vai escapar, não. O Tanjiro. O Tanjiro aqui é muito cabuloso. Não tem como perder por Ui aqui, não, velho. Na moral, conseguimos de primeira, velho. No instantinho. Vamos acabar com ele agora, Tanjiro. Nessa boss battle magnífica. Vai, velho. E aí, aparece a Nezukan. Kiekamado. A mãe deles, velho. Nem lembrava que o nome dela era esse, velho. Kiekamado. Na moral, já fico pensando as boss battles que vai vir da próxima temporada do arco do entretenimento. Mano do céu. E preparem que o trem vai ser de outro nível. Ok? Vamos voltar aqui. Prestar atenção. Kikijutsu. Bankets! Tum! Explode, coração. Olha o foguinho rosa. E o Tanjiro não para. E o Tanjiro não para, moleque. Vamos. Mesmo quando... Mano, olha o cutoco de espada que o cara tá, velho. Vai. Vai. Vamos cortar o pescocinho, Rui? Nossa, cara. Agora. Mano, cheguei a arrepiar na hora que eu apertei aqui o botão. Que aí que a gente pensa que matamos o Rui? Mas na verdade não, cara. O Rui só enganou a gente. Mas que linda essa boss battle. Bora para a próxima. Mugen Train, amigos. Já estamos chegando aqui no final, mano. Vamos partir aqui para cima. Nossa, já tomei. Ai, meu Deus do céu. Isso que dá partir para cima que nem maluco. Vamos lá. Vamos tomar cuidado com esses ataques dele. Estamos de boa. Beleza. Ah, mano. Qual foi, velho? Ele pula e já dando um ataque para escapar? Que maldito. Tá. Já deu esses ataques dele. Ok. Agora vem. Esse mapa também eu vou te falar. Mapa curtinho. Olha isso. Ah, velho. Aí fica difícil. Que mapa horrível, velho. Na moral. Vamos. Vai dar ataque nenhum não, filho. Meu Deus. Ok. Ok. Beleza. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Ah, filha da mãe, mano. Ele me atacou. Eu estava apertando para defender, mas não consegui. Como eu dei esse move, velho. Na moral. Ah, cara. Filha da mãe, velho. Olha isso. Eu juro também está de sacanagem comigo, né? Ah, eu vou escapando aqui suave. Isso. Vem para cima de mim. Isso que eu quero. Tem que esperar ele vir para cima de mim para eu poder dar meus combinhos. Eu acho que essa é a tática. Beleza. Agora vamos para longe. Vamos ficar longinho aqui. E aqui eu vou escapando de boa. É bem de boa escapar desses ataques dele aí, ó. Tá com medinho, né? Vem, filho. Ai, socorro. Tá, eu fiquei com medo dessa vez que ele veio para cima de mim. Ah, agora. É agora. Ah, peguei as manhas. Peguei as manhas. Agora já era, Emu. Agora já era para você. Boa. Porém, eu não estou tirando dano nenhum dele, velho. Impressionante também. Vem, Emu. Caramba. Está igual o Deidara, tá? Nessa daí eu fico com medo de ir para cima dele. Opa. Nossa, achei que eu ia tomar ali, velho. Tá. Meu Deus do céu. Ai. Opa. Acorda. Tanji do caralho. Que bom que isso aqui não tira dano. Meu Deus do céu, velho. Tem que tomar cuidado com isso aí também. Toma. Toma. Nossa senhora. Eu bati minha mão aqui na mesa, velho. Que está doendo. O velho está sendo Emu que não vem para cima. Ah, quer saber? Ah, velho. Para que eu vou fazer uma merda dessa? Tá, calma. Ah, mano. Não, 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 não. Eu dei o dash. Eu dei o dash, jogo. Eu dei o dash. Tomar não. Ai, velho. Desculpa. Estou falando muito palavrão. Ah, mas que caramba. Olha isso, velho. É impossível. É impossível de combater com ele. Ah, mano. Ah, velho. Não, 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 não. Não faz eu enfiar a mão na sua cara, não, Emu? Eu estou testando algumas outras formas, porque ficar esperando ele vir para cima demora demais aqui, ó. Tentar assim. É bem arriscado, bem arriscado, mas vamos lá, velho. Tem que fazer alguma coisa para agilizar essa luta aqui, porque ficar esperando ele vir para cima não dá muito bom, não, velho. Tá, ok. Vai dar aquela desviada linda sua. Boa. Tá. Ai, meu Deus. Ele está muito perto de mim. Ele está muito perto de mim. Mano, ele está muito perto de mim. Ferrou. Tá, ele foi lá para longe. Eu não vou poder atacar ele por enquanto, velho. Vou ter que só escapar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que ataque perigoso esse. Sai. Aí, beleza. Vamos. Vamos, Tanjiro. Boa. Ai, tá. Então vamos lá. Ai, me botou para dormir. Acorda, Tanjiro. Boa. Tá, eu tenho que estar próximo dele. Ah, então ele lança um ataque extra ali. Vamos saber, vamos saber. Vamos saber. Toma. Toma. Acabou meu awakening. Mano, ele está vindo muito perto de mim. Ah, velho. Não. Defender aqui, filho. Ah, não. Tô ficando maluco. Ah, me botou para dormir de novo. Calma. Levanta, Tanjiro. Nossa senhora. Mano, eu achei que eu ia tomar ali. Eu achei que eu ia tomar ali. Sério. Não, eu tomei. Ah, não. Sempre quando eu tô matando ele, velho. Ai, que ódio. Toma. Vamos ver. O que você vai arrumar agora? Começar a apelar contra você, você vai ver. Ah, Tanjiro lerdo, velho. Nunca tive um ódio tão grande que nem eu tô tendo emo hoje, velho. Nossa senhora. Que bicho chato, velho. Na moral. Eu queria dar mais danos. O Tanjiro não tira nada de dano, velho. Olha isso. Não tira nada de dano. Ah, eu bati a mão de novo na mesa, velho. Meu Deus do céu. É agora. É agora. Tem que ser agora. Vamos. Mano, pelo amor de Deus. Não vai dar, velho. Olha isso, cara. Olha o teco que ele tá de vida. E adivinha o que vai acontecer comigo? Ah, vocês já sabem, né? Ah, eu podia ter partido pra cima dele. É agora. Filha da pum. Não, 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 não. Aí esse jogo tá de sacanagem. Só pode. Só pode. Só pode. Não, não, não. Oh, um teco de vida. Um teco. Um teco. É só dar um tapinha. Só soprar ele. Que ele morria. Agora. Agora você não escapa, não. Agora você não escapa, não. Ah, filha da pum. Mãe. Emu. Toma. Finalmente eu vou poder partir pra fase 2 dele. É, não. Acabamos ainda. Agora é a fase 2 que eu acho que vai ser até mais fácil, sinceramente. Vai. Zenitsu. Ainda mais porque eu tenho a ajuda do Zenitsu aqui, velho. Zenitsu não. Do Inosuke, mano. Eu tô maluco. Eu não sei a hora certa de atacar. Toma. Ufa, errou. Ferrou, ferrou, ferrou. Ok. Vamos partir pra cima. Ok. Escapo aqui. Escapo aqui. Aqui. Boa. Escapa dos socos. Beleza. Vamos. Inosuke já ia chamar ele de Zenitsu de novo, cara. Ó, é agora. É agora. Mete combinho. Mete combinho. Nossa senhora. Tá. Ok. Escapa, escapa. Vamos, Inosuke. Vamos, Inosuke. Boa. Ok. O soquinho. Nossa. Achei que eu ia tomar essa. Tá. Calma. Eu preciso dar uma recuperada da minha energia aqui. Vai, Inosuke. Por enquanto, você vai batendo lá, velho. Isso. Desce a lenha nele. Ó o socão dele. Ó o socão dele. Vamos, Inosuke. Não. Eu vou... Ele vai me botar pra dormir? Não. Não. Nossa senhora. Velho. Tamo conseguindo. Tamo conseguindo. Tá. Meu Deus. Eu não sei. O que vai acontecer agora? Tá. Acorda. Acordei. Tá. Isso aqui é chato. Vai, Inosuke. Vai, Inosuke. Isso. Vai dando dano enquanto eu vou escapando aqui. Ele tá mirando em mim. É agora. Não. Não posso atacar ainda não. Caramba. Tá. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Boa. Ótima hora pra eu usar esse ataque. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok. Ok. Lindo. Escapa. Escapa. O escapa. Bonito. Tá. Aqui ele não consegue me atacar. Vai, Inosuke. É com você. É com você, amigão. Isso. Vai, Inosuke. Isso. Eu só fico mandando Inosuke pra ele ir tirando o dano dele. Boa. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Ferrou, 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 ferrou o socão. Ó o socão. Velho. Tá bem mais de boa que a primeira fase, sinceramente. Tá. Agora aqui eu vou escapando. Bonito. Ok. Inosuke. Boa. Quebrou ele. Vamos. Mano, conseguimos de primeira a segunda fase. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. O que eu demorei na primeira foi o que eu não demorei nessas daqui, mano. Você tá maluco? Vou matar esse emo, mas com muita vontade, velho. Com muito ódio no coração, sinceramente. Que bicho chato de se enfrentar. Tanto no modo história quanto no online. Odeio. Odeio enfrentar emo. Meu ódio eterno pelo emo aqui, velho. Se eu odeio o Danzo no Naruto, eu odeio o emo aqui no Kimetsu no Yaiba. Sinceramente. Mata esse bicho. Ai meu Deus. Ok. Ó o Inosuke. Ó o Inosuke. Como é que o bichinho chega? Corta tudo. Patia. Faz bifinho de emo, velho. Vamos. Mano, a finalização dessa boss battle é muito linda, cara. É muito linda. Vamos lá. Rebenta, Tanjiro. Nossa senhora. Cortamos também no meio, amigos. Bora pra próxima batalha que vai ser incrível. É, amigos. Aqui vai ser complicado. Vamos lá, velho. Tá. Eita ferro. Tá. Não consigo bater nele. Consigo sim, pô. Toma. 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 Boa. Deu um belo dano. Vai vir pra cima, é? Então tá. Então. Vem, fio. Vamos. Tá, tem que recuperar a minha energia. Vai vir pra cima de novo? Ou a casa? Não aprendeu na primeira vez, não? Eita, agora ele me tacou pra longe. Ferrou. Ok, defendi. Ele quebrou minha defesa. Ferrou. Ah, mano. Eu tomei. Caramba. Nossa, velho. Essa parte é complicadinha, hein? Ai, não deu pra recarrega a energia. Tá. Aqui ele vai vir. Sai! Tá, calma. Vem pra cima. Ah, mano. Eu não esperava por essa. Nossa. Eu não esperava por essa. Qual é a casa? Ele defendeu todos os meus ataques. Acabou com minha energia. Calma, dá uma recuperada. Tô sem energia. Bom que o a casa espera, né, velho? O a casa é bem respeitador. Tá, aqui complica. Ele teleportou pra mim. Calma. Tem que tomar muito cuidado com ele aqui agora, velho. Ah, com esse ataque aqui que não dá, velho. Eu não sei. Do nada. Fica pesadão, velho. Como é que eu escapo disso? Eita, 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 eita. Ah, mano. Olha isso. Como é que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer, não, velho. Ok. Ele veio pra cima de mim. Que nem maluco. Mano, eu não sei o que eu vou ter que fazer. Ai, meu Deus. Tá. Eu acho que é depois que ele der esse ataque que aí eu consigo atacar ele, velho. Agora é isso. Eu vou ter que ir escapando aqui, mano. Qual é a casa? Qual é a casa? Vamos ficar só nessa? É agora. É agora. Agora eu posso. Entendi. Entendi. Boa, boa. É isso aí, mano. É isso aí. Então é chegar a pé dele e vazar pra ele não me acertar os ataques. Nesse momento eu posso atacar ele. Beleza. Eu vou dar esse combinho padrão, velho. Eu vou dar esse combinho padrão. Vou complicar muito minha vida aqui, não. Tá. Agora ele vai tacar os trenzinhos aqui em mim. Bem suave. E aqui eu vou escapando dele na sua... Oh, oh, oh. Ok, ok. Aí vem que nem maluco. Então agora receba. Receba. Uh. Só mais um combinho. Só mais um combinho. Até ficar mais rápido aqui, velho. Agora. É agora. Uh. Uh. Beleza. Primeira fase. Conseguimos aqui, mano. Conseguimos, mano. Só que agora o bicho vai pegar. Vamos para a segunda fase. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado aqui. Ai, meu Deus. Será que eu posso atacar? Não. Não posso. Não podia, velho. Não podia. Fui muito impaciente. Então ele começa com aquele ataquezão aqui. Que é bem de boa de escapar. Ele já veio para cima. Tá. Eu podia ter ido para cima dele naquela hora. Nossa. Eu estou nervoso, cara. Nossa senhora. Eu não consegui defender isso. É muito rápido. Que isso. Agora. Vamos lá. Isso. Boa, Rengoku. Vamos. Lindo, 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 lindo. Consegui. Consegui. Vamos lá. Vamos com calma aqui. Tá. Aqui é de boa de escapar disso aqui também. Ok. Ah, aí eu tomei. Hum. Ele veio muito para cima de mim. Na vontade mesmo para me matar. Agora ele vai vir para cima. Nossa. Agora ele tem um segundo movimento. Bom saber. Bom saber. Bom saber. Porque eu tenho que esperar quando ele dá aquele calcanharzão no chão. A casa não me parece muito complicado, velho. É só pegar as manhãs dele certo que eu consigo. Ok. Beleza. É isso que eu tenho que fazer, mano. Quebrar a defesa dele dessa forma. Boa. Agora. É agora. Boa. Quando ele dá essa calcanharzada no chão. Eita. Errou, mano. Ele ficou irritado. Ele ficou irritado. Eu não sei o que ele é capaz agora. Nossa senhora. É o campo inteiro que ele faz. Tá, tá, tá. Ah, mano. Eu tomei, velho. Eu fiquei numa posição ruim. Escapa. Tá. Agora vem aqui. Isso. Bem tranquilo. Opa. Isso aí é... Nossa. Eu nem sei se eu podia ter ido pra cima dele assim, que nem maluco. Mas eu fui. Tá. Calma. Ok. Tem que ser na paciência aqui contra a casa. Eu não sabia. Nossa senhora. Maldito. Ele veio pra cima, mas ele parou bem na hora. Nossa, cara. Tá. Ele é esperto. Eu não sei o que fazer quando ele vir pra cima agora, velho. Olha isso. Ele tá me enganando. Ele tá me enganando. Ele tá lançando os movimentos falsos. Olha lá. Olha isso. Ele tá me mandando os movimentos falsos. Tomei. Não tomei. Nossa senhora. Eu nem sei como é que eu não tomei essa. Agora. É agora. Mano. Não é possível, velho. Aí tem mais movimento. Aí fica difícil de eu prever as coisas. Tá. Depois desse ataque eu consigo ir pra cima, ó. Vamos. Isso. Ok. Nossa. Vamos. Tá. Eu vou ter que esperar esse ataque agora. Ele dá esse ataque. Ih, lá vem ele. Lá vem ele transformar de novo. É que complica, velho. Ok. Aqui é de boa. Escapar. Ele veio pra cima. Ferrou. Ele veio muito... Oxi. Ele bugou completamente ali. Tá. Esse ataque aqui é chato. Mas dá pra escapar tranquilo. Ok. Mano, mano, mano. Ferrou. Eu consegui... Ah, não consegui defender não. Eu defendi, mas eu tomei dano. Mano, como é que eu escapo disso, cara? Mano, é agora, velho. Ele vai dar aquele socão no chão que eu não sei como é que eu vou escapar daquilo. Tá. Esse daí é bem de boa de escapar, ó. Agora ele vai fazer um gigantão. Ah, depois disso, tá? Ok, ok, ok. Aqui eu consegui escapar, ó. Boa. Vamos, vamos. Tamo... Tamo indo agora. Tamo... Ai, velho. Ah, mano. Eu fico paradão, velho. Meu... O rei em Goku ficou paradão ali. Ah, mano. Eu tava conseguindo, cara. Minha chance. Mano, ai, velho. Só mais um pouquinho. Tô com medo, tô com medo. Não! Eu devia ter dado... Pão! Counter. Eu vacilei. Vem, 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 vem. Dá um counter, dá um counter. Aqui eu fiquei com medo daquela vez que eu dei o counter. E ele me counterou o meu counter. É isso aí, mano. Ó que filha da mãe. Olha, tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu não dei o counter. Ele faz isso daí, mano. E eu sei lá quando é que vai fazer isso. Vai vir pra cima? Ai, velho. Consegui escapar do primeiro da cagada e o outro eu tomei, velho. Ok. Dá aquele ataque e você pula pro alto? Não, esse não, amigo. Esse não. E agora? Vamos. Ok. Consegui. Mas ele vai recuperar a vida, mano. Isso ficou complicado. E aí vai fazer o Rengoku sangrar aqui, mas não tomamos dano não, hein. Isso é coisa da história aqui. Tá, agora eu não sei. Agora eu não sei, porque o bicho vai pegar tanto aqui, velho. Eu tô com tanto medo. E já foi muito difícil chegar aqui, velho. Vamos lá. Ok, calma. Calma. Dá aquele ataque e você vai pra cima, amigo? Isso. Vamos aqui. Isso. Pra dar o máximo de dano possível nele. Ok. Ok. Boa, linda. Vamos partir pra cima. Boa. Ok. Tá dando certo. Tá dando certo, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Falta pouco. Falta pouco, cara. Isso. Daí esse ataque. Esse ataque é bom. E agora é só counterar aqui ele. Boa. 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 Ai. Falta só mais um pouquinho. Acho que só mais um combo desse. Só mais um combo desse. Isso. Esse ataque mesmo, amigo. Vamos pra assistir. Isso. Mano. É agora. É agora. Não. E me tacou pra longe. Reage, Rengoku. O Rengoku fica parado. Não, velho. Olha isso. Faltou tão pouquinho. Ah, que ódio, velho. Que ódio. Que ódio. Que ódio do Rengoku, velho. Ó, velho. Eu desliguei aqui minha mente. Nossa, mas depois daquela ali eu fiquei irritadíssimo, mano. Vamos. Ok. Voltamos pra essa fase. Tem que ser agora, velho. Ok. Isso aí. Vamos lá, Rengoku. Vamos lá, Rengoku. Vamos lá, pra cima. Mano. Ah, velho. Não é possível que ele pulou e escapou do meu ataque ali. Filha da mãe. Ah, mano. Véi, quando o Akaza dá esse ventinho, o Rengoku fica todo lerdo. Eu não consigo controlar o boneco. Ele fica todo... Reage, Rengoku. Ah, velho. Olha isso. Ele fica todo lerdão, mano. Para de ficar lerdão depois do ventinho que ele dá. Ah, velho. Eu nunca vi um trem desse, não. Eu tava fora das bolinhas. Como é que pegou em mim? Ok. Toma. Vamos. Vamos lá que eu vou conseguir, velho. Dessa daqui não passa, não. Dessa daqui não passa, não. Vamos lá. Ok. Recupera sua vida toda aí. Tá, 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 tá. Pra cima. Continua assim. Continue assim, Akaza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só mais um pouco. Ok, ok, ok. Vai. Vamos, Rengoku. Vamos, Rengoku. Ah, não, 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 não. Reage, reage. Boa. Ok, ok. Mano. Mano. Uh, conseguimos. Finalmente. Finalmente conseguimos, velho. Vamos lá, Rengoku. Ele tá sangrando, mas eu não levei nenhum dano. Caramba. Ai. Agora vamos fazer a nona forma. A forma final do Rengoku, moleque. Vamos. A forma mais forte da respiração das chamas. Nossa senhora. Vai, Rengoku. Com vontade. Com vontade. Porque o que a gente passou aqui, amigo. Quanto a esse Akaza, tem que ir com tudo pra cima dele. Vamos. Uh. Nossa. Exoteric. Arte. Nona forma. Rengoku. Eu arrepio toda vez que eu vejo essa boss battle. Meu. Deus do céu. Caramba. Vamos à casa. Olha, que lindo. Opa. Tem que apertar. Lep. Pô no peito dele. Nossa, Rengoku todo arrebentado. Que ele já levou um ataque fatal, né, mano. Do Akaza. Mas ele continua. Ele continua. Nossa. Se fosse o pescocinho dele ali. Nu. Que sensacional. Finalmente terminamos essa boss battle. Se vocês acham que acabou, ainda tem contra o Rengoku, amigo. Meu Deus. Tá, tá. Calma, Rengoku. O bicho já veio pra cima que nem maluco. Tem a luta essa contra o Rengoku. Vamos lá. Que essa daqui eu tô achando que também vai ser bem difícil, velho. Vamos ver. Se ele começa vindo pra cima, então eu vou fazer o mesmo. Vamos lá. Então vamos lá. Ai, não é o Hinokami Tanjiro não, velho. Eu achei que era, mano. Mas ok. Começamos bem aqui. Beleza, bonito. Vamos dar uma distanciada aqui. Porque eu não sei o que ele... Nossa senhora. Tá. Vamos pra cima. Tá. Por enquanto tá tranquilo. Vamos fazer o combi o que a gente sempre fez aqui. Boa. Tamo tirando um bom dano dele. Isso que é bom. Isso que é bom. Ai, ele me pegou, velho. É muito rápido esse ataque. Que isso. Beleza. Agora toma cuidado que ele vai vir com tudo de novo com esse ataque. Nossa, ele veio com outro. Ele veio com outro. Tá. Consegui escapar. Ai, meu Deus. Rengoku. Defende não, caramba. Ok. Vamos. Uh. Uh. Isso tá ficando perigoso. Isso tá ficando perigoso. Ok. Agora. É agora. Ele deixou a brecha. Ele deixou uma brecha pra gente encaixar outro combinho, tá? Mais um combinho desse. A gente termina com a primeira fase dessa batalha. Ok. Escapei. Pra cima. Boa. É agora. É agora. Uh. 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 Terminou a primeira fase. Calma que tem mais. Calma que tem mais. Agora ele vai entrar no Awakening. E agora o bicho vai pegar. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus. Calma, Rengoku. Tá. Foi só isso? Então vamos. Então agora é minha vez. Ok. 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 Beleza. E agora eu vou ativar o modo surge aqui, velho. Ah, mano. Esse ataque é difícil de escapar. Mano, essa boss, velho, não é difícil. Ela é bem simples. Ai, caramba. Só que é difícil escapar desse ataque. Eu não peguei o time ainda. Ok. Beleza. Beleza. Primeira fase completa novamente. E agora ele vai vir que nem um maluco doidão com esse zoião de... Rakudo. Ok. 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 Beleza. Vamos lá. Eita, eita. Deixa eu me transformar aqui. Nossa senhora. Tá, tá. Consegui escapar. Consegui escapar do ataque dele. E aí. Acabou? Eu vou pra cima dele, fi. Eu vou quebrar essa defesinha dele. Vamos. Vamos. Vamos, Rengoku. Boa. Ai, meu Deus. Eu parei por quê? Meu Deus do céu. Tá. Calma. Esse ataque não pega. Ok. Então vamos. Pra acabar com isso. Pra acabar com isso. Vamos finalizar, finalmente aqui, essas batalhas. Sem tomar dano. Todas as boss battles do Hinokami Chronicles. Sem tomar dano. Vamos lá, Tanjiro. Vamos terminar com essa saga. Uh. Lindo. Nossa senhora. Vamos. Vamos, Tanjiro. Caramba. Última boss battle aqui pra gente completar. Caraca. Uh. É o Tanjiro, filho. Vai. Esperação do sol. Finalmente, amigos. Completamos. Todas as boss battles do Hinokami Chronicles. Sem tomar dano. Enfim, por favor. Deixe o like. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. Dá o apoio. Porque, mano. Se liga nisso daqui. Três horas e meia praticamente. Gravando. Fazendo todas as boss battles. Sem tomar dano. Então, foi complicado. Dá o apoio aí. Deixa o like. Por favor. Apoie o vídeo. Eu tô indo nessa. Valeu. Falou. Apoie o vídeo. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti